Deixa ele andar Arthur Vai, anda Põe ele pra cima Põe ele pra cima Vai Vai Arthur Tira a mão Vai Faz ele rodar Uhul Vai Arthur Vai Arthur Põe ele pra andar Ele não cai não Põe pra baixo agora Não fica mexendo Vai não Você não vai rodar Vai Vai Aí ele vai cair Aí tá sujo Arthur Aí tá sujo Não, tá não Não, ele cai não Cai não Arthur Vai Tá caindo Tá caindo Tá caindo Obrigado.